Olá, queridos, eu sou Emerson Pinheiro e eu estou aqui para dividir com vocês o meu Audioblastic, que acabou de ser lançado pela MK, e nele conta um pouco da minha trajetória, experiências de vida, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Bom, uma vez eu ouvi falar o seguinte, se você consegue explicar o que está acontecendo na sua vida, então não é Deus que está fazendo, porque as coisas que Deus faz a gente não consegue explicação. Então, daí que surgiu esse título, porque diante de algumas situações difíceis na vida, por exemplo, quando eu fui diagnosticado com leucemia aos 8 anos de idade e fui desenganado pelos médicos, e depois de um ano de tratamento e sofrimento e a situação só piorava, de repente Deus reverteu todo o quadro e eu fui completamente curado. Então são coisas que a gente não consegue uma explicação aos olhos humanos, mas para Deus não há impossíveis. Bom, o Inexplicável de Deus, ele aborda desde a minha infância até o meu começo de envolvimento com a música, aos 13 anos de idade, quando eu ganhei o meu primeiro teclado, e logo após isso eu comecei a trabalhar com música, eu sou músico autodidata, e depois então eu conheci a Fernanda, e aí conta um pouco do nosso namoro, noivado, casamento e o começo do nosso ministério, até a consagração pastoral e agora finalmente ele encerra falando sobre a nossa caminhada com Aipan, que é uma igreja que nós estamos dirigindo há dois anos. Então assim, existem muitas coisas na vida que a gente já viveu, mas a gente conseguiu sintetizar assim para que você pudesse ter acesso e eu tenho certeza que essas experiências podem alimentar a sua fé e a sua esperança. Eu sempre falo na minha igreja e em alguns lugares que eu prego que todos nós precisamos de tempos em tempos voltar ao nosso Jordão. O que isso quer dizer? O Jordão ele representa o começo. O Jordão representa o lugar onde, por exemplo, Jesus foi batizado e de tempos em tempos Jesus voltava ao Jordão, porque ali no Jordão você lembra dos sonhos, das promessas, do coração que você tinha do começo. Então ter falado sobre essas histórias eu pude voltar no tempo e reviver um pouco na minha memória aquelas situações, aqueles desafios, os problemas que enfrentamos e como que eu fui, as experiências que eu pude viver com Deus nesse período. E a palavra vai dizer em Lamentações Jeremias que eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E todos nós, de tempos em tempos, precisamos voltar ao nosso Jordão e lembrar daquilo que Deus já fez. Lembrar primeiro, quando você volta ao Jordão, não é só sobre aquilo que você vai fazer ou sobre um talento que você tem, mas é sobre quem você é em Deus. Então isso é muito importante, de vez em quando nós pararmos e olhar para a nossa história e ver como que a mão de Deus nos conduziu em todo esse processo. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar para você é de você não desistir, não desistir daquilo que Deus tem gerado no teu coração. Eu vim de uma família humilde, simples, sem recurso e eu sempre cresci, às vezes, ouvindo assim, você nunca vai conseguir chegar onde você quer, porque é muito difícil, é impossível, mas eu nunca aceitei isso como resposta. Eu preferi me apegar ao sonho que ardia no meu coração. Então você não pode desistir, você não pode ser refém das críticas e nem dos elogios. Aquele que é refém da crítica, ele morre por ela. Então você precisa aprender a ter sua mente livre e sabendo quem você é em Deus e quem Deus é para você. E, meu irmão, seguir em frente. Se você quiser me convidar para estar na sua igreja, eu vou ter o maior prazer de atender o seu convite e, para isso, eu vou deixar um número de telefone aqui e você pode estar entrando em contato com o Ricardo e é 011-959-81-0034. 959-81-0034. E eu espero que o Audio Bless Inexplicável de Deus, ele seja um instrumento de resgate, de cura, de transformação e de esperança para a tua vida. E que Deus te abençoe. Bom, queridos, o Audio Bless Inexplicável de Deus, você pode encontrar em todas as lojas, no MK Shopping e em todas as plataformas digitais de livro. Então, corre lá e garanta o seu. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto